Pelo menos 90 pessoas morreram e mais de 150 mil ficaram desalojadas na sequência de inundações devastadoras no estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Os especialistas afirmam que se trata de uma onda de calor provocada pelo fenómeno El Ninho deste ano, que se junta a uma frente fria vinda da Antártida e a uma umidade invulgar no Atlântico. Os habitantes do estado indiano de Rastan, nordeste do país, sofreram uma intensa onda de calor na quarta-feira e as previsões não apontam para uma trégua. Os cientistas afirmam que as alterações climáticas são parcialmente responsáveis pelo aumento da frequência, gravidade e duração das vagas de calor durante o verão. Várias grandes seguradoras retiraram-se do mercado de seguros de habitação do estado norte-americano da Califórnia, invocando o aumento dos custos relacionados com o risco crescente de incêndios florestais no estado. Nos últimos anos, milhares de casas foram destruídas por incêndios florestais que, segundo os especialistas, estão a ser alimentados pelas alterações climáticas.